Hora de falar sobre o Flamengo com duas informações importantes, a primeira delas relacionada ao estádio do Fla. Nessa terça-feira, a Prefeitura do Rio divulgou o edital de leilão do gasômetro, o terreno que pertence à Caixa, mas que será comprado pelo Fla. E o lance mínimo está previsto em 138 milhões e 500 mil reais. Vale a lembrança de que o Fla não deve ter adversários concorrentes nesse leilão, até porque o leilão foi promovido apenas para a construção de estádios e a julgar que o Flamengo possa adquirir esse terreno por 138 milhões, dá para dizer que foi um golaço do Flamengo. Isso porque o Rubro Negro havia oferecido 250 milhões de reais para a Caixa, que pedia na oportunidade 400 milhões de reais. A Prefeitura do Rio, interessada que esse projeto saia do papel, decidiu interceder, tomou o terreno para si e agora vai fazer esse leilão. A Caixa promete acionar a justiça para contestar o valor da indenização, entendendo que o terreno vale no mínimo 250 milhões de reais. Se a Caixa tivesse alguns dias atrás aceitado os 250 milhões, teria feito um melhor negócio do que esse lance de 138 milhões e meio de reais. Para completar sobre o Rubro Negro, atualizações em relação a Claudinho, que interessa ao Flamengo. Andrei Archavin, vice-presidente esportivo do Zenit, clube que detém os direitos econômicos do atacante, afirmou, abre aspas, precisamos vendê-lo por um preço bom, fecha aspas. A melhor proposta feita pelo Flamengo foi de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. A ideia do Zenit é vendê-lo por 20 milhões de euros. A tendência é que o negócio saia nos próximos dias. A tendência é vendê-lo por 20 milhões de euros.